Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu separei alguns musicals, musicals, sei lá como fala, vou chamar de musicals para vocês Eu espero muito que vocês gostem e continuem aí no vídeo Já deixe seu like aqui nesse vídeo Sinto um frio na barriga, ela é a primeira da lista E quando ela passou e sorriu, essa mina bagunçou minha vida Uh, it's just me, myself and my soul, I don't wanna feel like that You don't wanna feel like, uh, I don't need a handhold Even when the night is cold, I got that fire in my soul Com licença, boa tarde, é, aqui você tem tamanho extra large? Me desculpe senhora, mas aqui não temos tamanho para gordas Ah, então me diz aí onde é que você compra a sua blusa Turn down for what? Música Mãe, eu quero o iPhone Por quê? Porque todo mundo comprou um Então se todo mundo se jogar da ponte, você também vai se jogar Claro que não, eu vou ficar com o iPhone dele Uh, it's just me, myself and my soul Right up till I die Cause I got me fly Uh, uh, I don't need a handhold Even when the night is cold, I got that fire in my soul Minha mãe Minha mãe Minha mãe deixa Minha mãe deixa Minha mãe É Então, alunos essa foi a matéria, você entendeu por acaso? Entendi 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 bosta nenhum Ai a menina fala Ai todo mundo cuida da minha vida Todo mundo o que? Sua mãe? Sua Barbie? Já viu o tamanho do mundo? Mentirosa Amiga, o crush te notou Não acredito Estou espairecida com essa notícia É mentira Ai que medo Que quente, é risada? Não, não é Então meninas e meninos Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Inscreva-se no canal Se você ainda não for inscrito E ative as notificações Para sempre receber notificação Quando chegar vídeo novo aqui no canal E um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Mua, mua, mua Tchau É um bom dia aqui para a câmera Vai Tchau 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 Tchau.